Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Nina Flores e nesse vídeo eu venho trazer mais um unboxing de Glam Combo. Se você quer saber todos os produtos que eu recebi, fica ligadinho aqui, deixe seu like e clique em inscrever-se. Bom, essa aqui é a edição da Glam do mês de junho, edição Barraca do Beijo, acredito que em comemoração à festa junina, né? Temos a Barraca do Beijo, achei linda demais essa caixinha, essa arte, a fonte escolhida aqui, né? E também achei bem legal a parte de trás, olha só que legal, Kiss with Glam, muito bonito, essa caixa tá bem pesada, ela vem bem recheada. E lembrando pra vocês, pra quem não conhece ainda, que a Glam é um clube de assinatura que tem três planos, o plano mensal, o plano semestral e o plano anual. O plano anual sempre acaba compensando um pouco mais, porque acaba sendo um pouco mais baixo o valor por mês, certo? Aí no caso tem só a Glam Box, tem só a Glam Bag e tem a Glam Combo, que é o plano que eu assino, que vem tanto a Glam Box, a caixa, quanto a Glam Bag, que é a sacolinha, né? A Necessaire, que vem também no mesmo tema do mês. Pra quem gostar dos produtos e quiser assinar a Glam, pode usar o meu cupom de desconto, que vai aparecer aqui embaixo, neste exato momento. E eu peço, por favor, que dê preferência pra usar o cupom de alguém que tá começando agora a fazer unboxing, né? Porque tem muita gente que já recebe todos os meses aí brindes da Glam, enfim. Pra quem não entende aí como funciona, se você usa o meu cupom, eles vão me dar alguns pontos lá no site. E conforme eu for acumulando, eu consigo trocar por algum produto extra. Então, dá preferência pra quem tá começando, peço aí essa confiança pra utilizar o meu cupom, caso você goste, né, dos produtos que vão ser apresentados. Vamos então começar com os produtos da Glam Box. Começando com esse kit aqui de shampoo e condicionador da Debianco. Debianco Professional Work Salone, shampoo, tratamento de Argan e Orron, eu não sei o que que é Orron. E condicionador também, a mesma coisa, os dois produtos aí de 300ml. Eu não sei, eu tô achando que a Glam tem alguma escuta escondida dentro da minha casa, porque eu falei várias vezes que eu tava torcendo pra vir um kit de shampoo e condicionador. Queria muito que viesse na caixinha esse mês e veio o kit. Gente, de verdade, Glam, eu e você, nossa conexão tá sim uma coisa maravilhosa, tá uma coisa de outro mundo. E eu tô muito feliz com as minhas últimas Glam recebidas. A última veio quase 500 reais em produtos. Assim, tá incrível, tá? Maravilhoso. Aqui embaixo vai aparecer o valor dos produtos. Aqui no caso já o shampoo e o condicionador juntos, tá? No final a gente vai ver quanto deu em produtos e a gente vê se compensa pouco, se compensa médio, se compensa muito, se não compensa. Mas já adianta que geralmente acaba compensando muito. Próximo produtinho é este aqui, da Cosmo Belly Detox Creme Corporal. Ele tem vários ativos aqui. Ele tem coco, gengibre, centelha asiática, óleo de café verde, chá verde, óleo de coco, nanocafeína, óleo de arnica montana. Eu gosto muito dos produtos da Cosmo Belly. Não é a primeira vez que vem numa caixinha minha. Na minha última box eu recebi um sérum que tem protetor solar, então eu achei bem legal. E vou testar esse aqui também com certeza. O próximo produto é este aqui que eu achei a apresentação dele. A coisa mais linda deste universo. Face It, Vegan Beauty, está escrito aqui que é um soro natural de ácido hialurônico. Tem oito tipos de ácido hialurônico, mais bioestimulador. 24 horas de hidratação, elasticidade e firmeza. E 97% da fórmula é natural. Produto vegano, já dá pra perceber aqui no material, né? Que é um produto reciclável, né? Sustentável. E o mais legal é por dentro. Você abre assim e o sérum está aqui dentro. Lindinho, guardadinho. Achei maravilhosa essa embalagem. Já me ganhou na embalagem. Nem sei o produto, mas a embalagem já fez com que eu amasse. E ele é bem grande, um sérum bem grandão. Acho que dá pra usar por muito tempo. Considerando que sérum a gente usa pouquíssimas gotas, né? No rosto, pra não ficar com aquela coisa super oleosa no rosto. Deixa eu ver se ele tem um cheiro. Vou ligar aqui um pouquinho, só pra ver o cheirinho mesmo. Ah, ele até tem um cheiro, mas é meio que um cheiro de nada, sabe? É praticamente sem cheiro. E legal, bacana. Gosto bastante de usar esses produtos aqui. Antes de dormir, passo uma gotinha aqui, uma gotinha aqui, uma gotinha aqui. Uma gotinha aqui, uma larga gotinha aqui. E espalho tudo. Vou dormir. Acordo linda, maravilhosa. Renovada. Com essa pele difícil. Pele de baby, né? Tudo de bom, gente. E o último produto da Glambox foi esse aqui. Que eu confesso que foi um dos meus preferidos. É da própria Glam Beauty. A marca da Glam. É um gloss labial. E eu achei a cor dele a coisa mais linda do mundo. Deixa eu passar um pouquinho por cima do meu batom. Só pra vocês verem. Olha como ele brilha. Olha como ele brilha, Jesus. No Brasil do céu. Ele brilha muito. E fica um goleiro muito bonito na boca. Achei lindo. Simplesmente amei, amei, amei. Bom, esses foram os produtos da Glambox. Vou mostrar pra vocês agora os produtos da Glambag. Essa daqui foi a bag desse mês. Kiss with Glam. O que eu mais gosto dessa necessária é o material. Eu acho ele muito bom. Parece ser impermeável. E é bacana também pra gente levar pra viajar, né? Ele tem um tamanho bem compacto. E dá pra levar coisas aí bem necessárias. Maquiagem, calcinha, enfim. Vamos então pros produtos. Deixa eu ver o que temos aqui. Temos este produtinho aqui. Que é da Oikos. Sublime Smooth. Baby Cream 3 em 1. Com óleo de macarrão. Meboliti. Vitamina B5. Finalizador. Multibenefícios. Tecnologia exclusiva. Então, é um produto para cabelos. Eu demorei um pouco pra entender isso. Só que depois eu fui na questão do finalizador. Falei, não. É pra cabelo. Ele é em spray, assim, como se fosse um leave-in. Deixa eu ver o cheiro. E ele tem um cheiro bem diferente, na verdade. É um cheiro meio frutal, sabe? Tipo frutas tropicais. Mais ou menos isso que é o cheiro dele. Mas é um cheiro bem gostoso. Eu fico imaginando esse cheiro no cabelo. O efeito que deve dar. Deve ficar bem gostoso. O próximo produto da Glam Bag é este aqui. Que é Intensive Oil. Óleo capilar multifuncional. Ah, bacana. O olhinho é sempre bom, né? Você passa um óleo no cabelo. Ele automaticamente fica brilhante. Fica sempre feliz. Tudo arrumadinho. Eu adoro. Sou bem adepta a usar óleo. Ainda mais que meu cabelo não é um cabelo oleoso. É um cabelo seco. Então, o óleo sempre ajuda a dar aquele ar de cabelo bonito. É pó salão. Eu amo. Meu cabelo dá super certo. E vamos ver se ele tem um cheiro. Ele tem um cheirinho bem gostoso. É tipo cheiro de doce, sabe? É um cheiro que parece meio infantil, assim. Mas é muito gostoso. Olha. Nossa, é muito bom mesmo. É tipo cheiro de chiclete. Tipo cheiro de chiclete. De tutti-frutti. Maravilhoso. Tudo de bom. Adorei. E pra finalizar, temos este kit de pincéis aqui da Vult. Com a Camila Loures. Kit de pincéis para maquiagem. Vieram três pincéis. Veio aí pincel pra passar sombra. Pra os olhos. Veio um pincel pra esfumar. E veio um pincel pro rosto multifuncional. Eles são assim, ó. E as cerdas parecem cerdas naturais. São bem macias e bem macias. É de muito boa qualidade. Esses pincéis aqui eu com certeza vou utilizar muito, muito, muito. Bom pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado dos produtos. Me conte aqui embaixo nos comentários. Se você já assina a Glam, me conta o que você achou da caixinha desse mês. Os produtos que vieram e se você ainda não assina e gostou dos produtos. Então eu vou deixar aqui embaixo de novo o meu cupom de desconto. Que vai te dar um desconto muito bacana na assinatura da Glam. Em todos os planos. Se for a Glam Box, a Glam Bag, a Glam Combo. Tanto faz. Você ganha um desconto bacana. E eu também acumulo os pontos pra futuramente trocar em produtos. Então você vai estar me ajudando bastante. Eu peço que dê aí essa preferência. Tá bom? Agradeço do fundo do meu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui. Deixa um like no vídeo. Ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Um beijo e tchau, tchau.